O que é um lançamento? Lançamento é uma campanha de venda em massa. Em 98 foi criado ali pelo Jeff Walker, utilizando o poder da internet, mas ele existe, isso há anos, há anos, há anos, os fundamentos de um lançamento. Lançamento praticamente, ele vai passar por um período de captação de leads, de preparação e depois vai ir para a parte da compra. Então vamos pegar aqui só exemplos de empresas que o pessoal pensa que é só para produtos digitais e entra quem vende serviço, quem vende produto físico, enfim, não importa o que você vende, você tem que aplicar uma campanha de venda em massa. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma empresa só para a gente situar aqui certinho. Eu gosto de dar um exemplo da Apple. A Apple vende iPhone. Todo ano ela faz o lançamento. Qual o lançamento que ela faz? Ela faz o lançamento do novo iPhone. Então o que ela faz? Durante janeiro a setembro, ali é o início de setembro, ela promove várias informações, coloca na mídia do que vai acontecer do novo iPhone. Fica todo mundo, caraca, o que vai vir, o que vai vir, o que vai vir? Passou setembro, ela marca uma data. E essa data, ela marca um evento para ir todos os jornalistas e ela apresenta o produto. E no dia você não pode comprar. Ela mostra os detalhes, as vantagens e tal, aquela coisa toda. E no final ela fala, tal dia vai abrir o carrinho. Tal dia você pode comprar o produto. Então faz aquela fila, todo mundo se prepara, enfim, e o pessoal compra o iPhone. O que é isso? Isso é um processo de lançamento. Por isso que todo ano, se você pegar o demonstrativo financeiro da Apple, você vai encontrar que em setembro sempre tem o pico de vendas, que é onde abre o carrinho daquele pico. O pessoal se prepara para comprar nesse período. Uma campanha de venda em massa também entra em datas comemorativas. Natal. Por que o Natal já tem muitas vendas? Enfim, é o final do ano, é uma data comemorativa. O pessoal se prepara para comprar nesse período. Então, de novo, é um lançamento. O pessoal se prepara, compra todo mundo, entrega e aí vai para o próximo ano. E você pode também criar campanhas de venda em massa, campanha de venda massiva e lançamento, sem data comemorativa. Você pode criar. Então, sim, eu posso fazer uma promoção na minha loja, um ano na minha loja. Dez anos, o dia do trabalhador. Isso pode acontecer. Então você pode criar um lançamento do nada. Só que você vai preparar a sua audiência para comprar um produto. Isso é bom dar uma visão geral, só para entender, agora ficou mais claro. Por exemplo, o Black Friday é um lançamento. Então toda empresa, todo serviço tem que utilizar isso no seu negócio, porque ajuda é um incremento no seu faturamento. Assim como toda metodologia de vendas, o lançamento tem um processo, beleza? Que a gente faz, inclusive, no Conversão Extrema. A Blueberry vende serviço e também faz lançamentos. O processo são diferentes, mas os fundamentos são os mesmos. É pegar uma audiência, preparar um pessoal para comprar o seu produto. Essa é a base do lançamento dos fundamentos. Vamos começar por cada etapa, então? Primeira etapa, criação de audiência. Que não era antigamente. Que não era antigamente, mudou. Mas, enfim, o lançamento vai se adaptando conforme o mercado. Então, o que a gente faz hoje? A gente faz uma distribuição de conteúdo. Então você viu aí, você está assistindo um conteúdo meu, certo? O que acontece? Isso já demonstra o interesse que você quer saber mais sobre Google, sobre o que eu faço. Eu distribuo o conteúdo, eu crio o conteúdo, crio a audiência, impulsiono conteúdos. Enfim, aí você chama pessoas interessadas. E aí nós vamos para a segunda etapa do lançamento, que é? A criação de lista. Criação de lista. Então, depois você impulsiona para essas pessoas que, de alguma maneira, já demonstraram interesse no seu negócio. Algumas nem, talvez não tiveram contato com você, mas você sabe o interesse. Então, você pode anunciar para o público que não é a sua base, vamos chamar assim, quem já conhece você. E aí você pega geralmente o quê? O que você pega da pessoa? O e-mail. O e-mail, né? Que é a captação de e-mail. Você faz uma lista de e-mail para depois enviar aí para ela o quê? Nosso terceiro estágio. Então, você capta os e-mails e nós vamos para a terceira etapa, que é? O aquecimento, né? O aquecimento, que são a semana, né? No caso, falando especificamente de um produto digital. Isso. Aquela semana que você faz vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Às vezes, a galera faz lançamento sem até se ligar que está fazendo lançamento. Porque, tipo assim, cara, uma promoção pode ser caracterizada como lançamento também. Por que não? Por exemplo, a semana da roupa preta, por exemplo, é um lançamento. Isso aí, é um lançamento. A primeira etapa foi distribuição de conteúdo, captação de lead, pré-lançamento e chegamos no... Lançamento. Aí nós abrimos o lançamento. O lançamento é quando está todo mundo esperando abrir o carrinho para comprar o seu produto. Vocês já ficaram assim por algum produto ou serviço? Tipo, na expectativa de comprar? Isso aconteceu com a minha esposa no lançamento de um iPhone. Porque a gente estava nos Estados Unidos nessa época. Ela queria, queria comprar um iPhone. De qualquer maneira, eu falei, amor, vamos no outro dia. Não, não, quero comprar. Eu já quero bater as fotos com o novo iPhone. Cara, achei uma coisa tão louca. Parecia que ia acabar, né? O mundo, se não comprasse... Cara, a gente foi 5 horas da manhã para a fila. Tu foi lá, Tiago, 5 horas da manhã. Vou deixar ela sozinha? Você é doido, meu irmão? Mas, enfim. Isso acontece, cara. É lançamento. A Apple gera isso nas pessoas. E é essa vontade de comprar que você tem que ter. Mas, basicamente, o lançamento se resume em uma campanha de venda em massa. Agora, detalhe, que tem início, meio e fim. Boa. Sim. Beleza? Então, assim... Ah, Tiago, eu sempre faço lançamentos. Eu estou sempre em oferta. A sua oferta perde força. A sua promoção perde força. Então, você tem que desenhar um lançamento. Vamos lá. Cara, como é que eu desenho um lançamento do Conversão Extrema, por exemplo? Eu vou lá. Cara, nós vamos fazer... A distribuição de conteúdo é sempre, né? Sempre. Sempre criando a base. Sempre criando... Impulsionando os conteúdos. Construindo. Aí, eu falo, cara, vamos criar. Primeiro, captação. A gente vai captar quem se conectou com a gente, que é o início da campanha. O meio, preparação e tal. E o fim é as vendas. Então, assim, quando eu abro o carrinho e o fim é quando eu encerro aquela promoção, aquela oferta, as vendas daquele produto. Então, geralmente, Conversão Extrema, a gente deixa aí uma semana com o carrinho aberto. Você pode comprar durante aquela semana apenas. Se você quiser comprar agora, não dá. É impossível. E até, em alguns casos, devido à demanda, a gente pode fechar em dois, um dia, três dias, enfim. Então, isso tudo é para motivar o quê? Aí entra o quê? Alguns gatilhos mentais, né? Um deles é saber que vai acabar. A escassez, ele move você, ele vai, faz você agir. Uma coisa também é você manter por turma. No meu caso, eu prefiro manter a estratégia de lançamentos por turma. Então, eu abro uma turma, eu gosto de receber essa turma, atender essa turma, deixar todo mundo aprendendo, gerando resultado. Aí eu abro uma nova turma. Se eu estou sempre aberto, aí fica complicado. Tiago, mas o meu carrinho, a minha loja é todo dia. Todo dia vende. Então, sim, todo mundo faz isso. Só que se você criar campanhas, pelo menos uma campanha por mês, então, assim, é você gerar, assim, uma intensidade em um período de tempo. Essa é a parada. E aí vai gerar esse incremento no seu faturamento. Só que o que acontece? Quem não faz lançamento é o que está sempre comendo mosca.